Vai que tudo não estivesse aqui Sem jeito agora Vai que o mundo fosse o meu gibi E eu quisesse reinventar meu fim Meu enredo, meu desenho, meu quintal Pra te ver amanhecendo em mim Festejando teu sorriso, um sonho sim Espalhando esse segredo no jornal E que eu fosse todo teu Agora vou te buscar No meio das flores eu vou Te buquer No mês das flores eu vou Te buscar No meio das flores eu vou Te buquer No mês das flores então Vai Vai que tudo não estivesse aqui Teu mundo começa assim Viajando de mochila Pro Nepal Teu beijo azulejando o São Luís Reinventando todas as luzes de Paris E eu cantando em teu chuveiro Um temporal Te deixando assim Sem jeito agora Vai que o mundo fosse o meu gibi E eu quisesse reinventar meu fim Dei um enredo, meu desenho, meu quintal Pra te ver amanhecendo em mim Festejando teu sorriso Um sonho sim Espalhando esse segredo no jornal E que eu fosse todo teu E que eu fosse todo teu Agora Vou te buscar No meio das flores eu vou Te buquer No mês das flores eu vou Te buscar Te buscar No meio das flores eu vou Te buquer No mês das flores então Vai Vai E vejo flores em você No meio das flores eu vou Baimei No meio das flores eu vou Sezuge Seguro 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 Ver